Olha aqui, cinco pessoas foram presas em Padre Carvalho, no norte de Minas. Elas são suspeitas de participação em um esquema de saque e receptação de mercadorias dos Correios. Durante a ocorrência, a polícia prendeu uma grande quantidade de produtos que estavam em três caminhões que seguiam para o Nordeste. Vamos saber os detalhes desse caso com o nosso repórter Júnior Oliveira. Boa tarde pra você, Júnior. Boa tarde, Tibia. Boa tarde a todos que nos acompanham aí. Padre Carvalho, onde houve essa apreensão e a prisão destes suspeitos, fica a cerca de 175 quilômetros daqui de Montes Claros. Foi um trabalho da polícia militar em conjunto com a polícia civil. Os investigadores já sabiam do esquema e vinham apurando como que ele acontecia, como funcionava. Eles levantaram que o grupo saqueava mercadorias durante as viagens dos caminhões. A polícia, então, começou a juntar informações e soube, inclusive, as características do bando e a forma como eles agiam quando faziam as entregas do material roubado. Os investigadores só não sabiam quando seria a próxima entrega na cidade. A PM decidiu, então, monitorar as entradas e acesso à cidade de Padre Carvalho. Depois de algumas horas, os policiais perceberam que três carretas chegavam em um posto de combustíveis. Um receptador já estava à espera do bando e logo se aproximou das carretas. Os militares observavam tudo. Depois de uma conversa rápida, o grupo decidiu se afastar do posto e foi para um local mais escondido. Foi isso aí que chamou a atenção da polícia. No local, os homens começaram a retirar a mercadoria e colocar no chão. Foi aí que os militares entraram em ação e fizeram a abordagem. Os suspeitos, que têm entre 31 e 51 anos, não reagiram à abordagem e nenhum deles estava armado. O receptador ficou bastante atento e esperto, saiu correndo, entrou em um veículo que estava perto do local e fugiu em alta velocidade. A polícia saiu atrás e poucos quilômetros dali, o suspeito abandonou o veículo na rodovia e entrou em uma mata. A polícia não conseguiu localizar. Segundo a APM, no material apreendido tinha de um tudo. Roupas, calçados, videogame, vários acessórios, equipamentos eletrônicos, pneus de motocicleta e até perfumes. Para a polícia, os suspeitos disseram que todo o material vinha do estado de São Paulo. Eles pararam aqui em Minas para fazer uma entrega e depois seguiriam viagem para o Recife, no Nordeste. Eles não quiseram dar mais detalhes sobre o esquema e nem sobre o suspeito que acabou fugindo. A APM informou ainda que as carretas usadas para fazer esse transporte são de empresas contratadas para prestar serviços de entrega para os correios. Os cinco suspeitos presos, os veículos apreendidos e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, que agora continua com as investigações. Júnior Oliveira para o Balanço Geral. É com você, Tibé.